Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bastante especial, bastante esperado por vocês, né? Olha com quem eu estou. Mãe, diz aí pro pessoal, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai escolher, ela experimentar o vestido de noiva. Gente, hoje, né, é o dia da escolha do vestido de noiva, né? Dia da primeira escolha, vamos ver se hoje, de primeira, né? Eu encontro aqui no Tratau, conheço somente duas pessoas que trabalham com aluguel de vestido. Hoje, gente, o primeiro dia. Se eu não encontrar aqui, né, mas se Deus quiser eu vou encontrar, aí a gente passa pra cidade vizinha, né? Pra procurar lá, mas se Deus quiser eu vou encontrar aqui do jeito que eu quero, gente. Eu vou registrar um pouquinho deste momento aqui pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva no canal e ative a sininho da notificação pra ficar com a descrição de tudo que a gente vai estar postando. E bora lá pro vídeo. Gente, olha só as opções de noiva. Gente, só que deixa eu dar um... Não, não vou dar spoiler, gente. Eu ainda não escolhi o meu, mas olha só, foca nessa saia. Olha isso. Gente, olha só. Ai, que lindo. Gente, não vou mostrar porque vai que eu escolho ele, né? Aí a mãe vai ficar dando spoiler, galera. O meu vestido mesmo. Então, vocês só vão ver no dia do casamento. Por enquanto, eu só posso mostrar pra vocês esses detalhes assim, olha só. Todos longos, gente. É a coisa mais linda. Eu tô simplesmente apaixonada. Não, de daminha é esse também, ó. Daminha, batizado. Eu acho que minha daminha vai bem com assim. Olha esse que lindo. A cara da minha daminha. É bem, que ela é pequenininha. Gente! Com a farinha pra ficar com a roderinha. Aí, galera, olha. Estamos aqui na escolha do vestido. O momento mais esperado, né? Pra ver ela aqui, né? Uhum. Gente, o momento mais esperado por a gente. A vida minha, que já que isso é pra ela ver, que ela é pouquinha. É a cara dela. Aí, gente, olha. Aqui tem muitas opções de vestido de noivo. Galera, eu tô simplesmente apaixonada. Agora, eu vou parar aqui, né? Que eu vou experimentar. Gente, um leve spoiler aqui pra vocês. A mãe passando, gente. Tô divertido. Pra escolher um pra ela também. Tá feliz? Tô. Gostou do meu? Gente, eu praticamente já escolhi o meu. Olha só. Não vou dar spoiler agora, hein? Mas tô amando. Gente, aí eu estou aqui, né? Toda assanhada, como vocês estão vendo. Olha, já escolhi meu vestido, graças a Deus, de primeira, né? E a mãe também conseguiu o dela, né? Aí, outro dia, gente, eu venho aqui com as daminhas, né? Que é pra gente escolher o vestidinho delas. Hoje, o foco foi o meu e o da mãe. Outra vez, eu venho aqui e escolho o delas. Ai, gente, simplesmente amei. Vocês vão amar meu vestido. Então, galera, aqui já é outro dia. Como vocês viram, né? Naquele dia, eu experimentei meu vestido, né? Eu experimentei meu vestido. A gente escolheu o vestido da mãe. Já hoje, galera, a gente vai estar e escolher o vestido das daminhas de honra. Galera, eu vou ter duas daminhas. Aí, né? É... Duas menininhas, né? Aí, quando a gente chega lá, se der, eu gravo alguma coisa pra vocês. A gente, mais um dia que eu fui escolher o meu vestido, era cada um vestido lindo, como vocês viram, né? Aí, hoje, vai ser a escolha. Lembrando, não é mais o mesmo dia. Hoje é outro dia, tá? Hoje é... Já é dia 19 de outubro. E já está marcado maquiagem. Já escolhi meu cabelo. Já sabemos o ponto. Já sabemos o dia do casamento. Galera, lembrando, tá feito tudo cedo, né? E aí, ó, quem vai comigo novamente é a mãe, né? De novo, eu, mãe. De novo, galera. Aí, a gente tá indo lá, né? Se der, a gente registra ele pra vocês também. Galera, olha só. Hoje estamos indo no finalzinho de tarde, né? Porque, por ser criança, né, mãe? É melhor pra experimentar a vestida essas horas. Olha, finalzinho de tarde, tá indo nós. Mais uma viagem. A gente tá aqui pra lá. Eu ainda vou mais uma vez, né? Fazer a prova do vestido. E tá aqui, gente, ó. Eu e a mãe. Olha só, gente. A mãe já tá ali. De olho nos vestidos novamente. Olha só. Estamos aqui. Hã? A neném tá ali, olha. Mas, gente, olha. Eu tava vendo aqui que aqui é a escola dela. Hein, Sarinha? Aqui é a tua escola, né? É. Olha só, gente. A vista aqui de cima é lindo. Não, essa aí não é a minha escola. Essa ali é aquela da ali mesmo. Ih, essa é essa da ali. Aí tá, ó. O pessoal ensaiando lá em cima. Olha, parece que ficou direitinho. Agora eu tenho que botar a saia, viu? Isso aí, olha no espelho. Ela quer olhar no espelho. Tem a cara. Aí, pessoal. No meio da de escolher de roupa, tá aí. A Denha escolheu dela o vestido, né? E eu já tô aqui com o meu, ó. Se preparando, escolhendo Denha também, né? Ó. A rapaz é ré com essas roupas assim, né? É ruim. Aqui onde mora a gente é quente. Quente, abafado. Aí eu pulso uma roupa dessas aqui, ó. Mas é boa, eu acho bonita. Era pra não ser o primeiro, acho que... Tá, dando certo. Não fica... Aí... Aqui, ó. Aqui já tô parecendo um doutor. Aí, aqui tem olhos. Tipo de... Coisas ternas para a pessoa. Aqui tem olhos. Tem um azul escuro. Eu tava procurando lá no cima, né? Tinha... Mas é lindo, é lindo. Mas aqui eu já gostei também, ó. Aqui é um preto. Um preto brilhoso. Essa parte aqui é só o básico aqui. Vou ver agora se eu ajeitei essa daqui, ó. Mano, nem imagina a roupa que eu tô escolhendo. Olha, meu Deus. O quarto bagunça. O cara, eu acho bonito. O cara, eu acho bonitão. Quando eu quero falar quente aqui, só, ó. Aqui também tem vários vestidos. Aqui é a parte da minha de honrado, hein? Tá escolhendo outro lugar dela já, né? Mas aqui eu tenho vários lindos, ó. A parte da minha que a gente já escolheu, né? E... E... Pronto. Só botar aqui. Botando a própria nota, blusa pra aqui. E do nada chama que é um colete. A Dani vê isso aqui, a amarela gosta demais. Ela acha muito demais. Porque depois da festa, né? A pessoa não vai conseguir andar com a blusa dessa aí, que ela é quente, né? Aí tem um colete desse cara, que a pessoa tira a blusa grande, né? E usa aqui com o colete, ó. Pronto. Olha. Olha. Não, não tinha visto não. A pessoa que era outra, a pessoa comprava fora, porte, fora a parte, ó. Só um barcinho. Agora eu não sei como é que é que é que o pessoal trabalha essa mão aqui, né? Primeira vez, na primeira vez a gente apanha e mais aprende. Hoje, dia 12 de dezembro, né? Estamos aqui. Eu e a mãe. Para a gente continuar aí a saga das roupas do casamento, né? Hoje eu vou estar fazendo a última prova do vestido, né, mãe? Saber se eu não engordei, se ficou bom os ajustes, né? Que ele ficou todo ok pra mim. Só preciso ajustar os braços, né? E isso, a gente vai ver hoje como que ficou. Hoje também eu vou estar experimentando com a saia certa. Porque da outra vez eu experimentei com outra saia, gente. E experimentar também com a sandália, né? Que já está aqui, gente. Hoje é a decisão, né, mãe? Bora, tá noite. Vamos, gente. E o calorão que tá aqui, eu tô imaginando, gente. Experimentar um vestido no calor desse que tá, viu? Imagina o dia do casamento, mãe, que é 5 horas da tarde. É. Casamento é 5 horas da tarde. Eu com o vestido quentíssimo. E o Edenilson com o terno quente que solta bem. Ai, meu Deus. Noivo. Os noivos, né, tem que passar por isso. Olha só a quantidade de coisas que tem aqui. Muita gente agora, por ser final de ano, experimentando roupas pra formatura, né? Pra festinha do ABC. Pra casamento, gente. Que vai ter muito casamento agora no mês de dezembro. Olha só. Gente, muita coisa. Ó, mãe. Aqui só tá tendo os coloridos. Olha, a maioria das roupas de criança já saem. Ainda bem que eu vencei, gente. Pra escolher as da minha. Com certeza. Ai, gente. Meu vestido já está por aqui. Já está experimentando. Ah, olha, mãe. Que lindo. A mãe, gente. A mãe, gente, já tá aqui com o vestido dela. O meu, gente, tá no meio desse monte de coisa branca aqui. O meu foi e gostei. Ficou bom. Gente, o da mãe eu vou estar mostrando. Nessa não vou estar mostrando o corpo. Mas o da mãe, olha. Ele é cinza. Uma corzinha clara. Porque pro casamento da minha irmã e do meu irmão já foi vinho. Cor vinho. Aí no meio, né? Mudar pra uma coisinha mais clara. Olha. Uma coisa, gente. Eita, mas tá abafado. E agora, gente, tô imaginando quando for no dia do casamento. Cinco horas da tarde. Um calorão. E eu dentro de um vestido. Olha só, gente. Isso aqui tudo, né, gente? Que vem experimentar só hoje. Porque final de ano, gente, aqui é cheio de gente experimentando roupa, né? Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. A cestinha é tipo assim, olha. E as almofadas. Olha, se eu não me engano, eu escolhi um de coraçãozinho. Eu não sei se tá aqui. Tá aqui o de coraçãozinho, vem aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Pronto. Eu escolhi um de coraçãozinho, assim, olha. E tudo muito lindo, gente. Os vestidos das duas daminhas foi escolhido aqui também. O meu. O vestido da mãe. Aí aqui já vem coisa do cabelo. Almofada. Cestinha, gente. Pra daminha, né? Tá aqui, nossa. É, gente. Olha. Bastante. Naquele que a gente veio tinha mais vestido, né? Muita gente alugou. Pois é, gente. Olha. E por aqui, gente. Eu finalizo mais um vídeo pra vocês, né? O vídeo em que eu experimentei meu vestido. Na escolha do meu vestido. A escolha da roupa do Adenilson também foi registrada nesse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar gostando. E, gente. Fiquem ligadinhos aí que a qualquer momento vai estar saindo um vídeo do casamento, tá? Gente, meu vestido é lindo. Vocês vão amar. Não é bonito o meu vestido? Não é bonito. E eu também. Eu também. Ficou bom. E, gente. Como vocês viraram. Vocês já tem mais ou menos noção de como é que é a roupa do Adenilson, né? Ah, e lembrando também, gente. O Adenilson pediu pra avisar que a blusa dele precisa ajustar a branca. E a que vocês viram não está no ponto ainda. Vocês têm uma noção. Mas não é daquele jeito que vai ficar, não, tá? O Adenilson que pediu pra me falar. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.